No vídeo de hoje vou te apresentar uma ferramenta excelente, onde você consegue verificar os seus empréstimos consignados contratados, diretamente da base de dados do meu INSS, consegue simular e ver qual o banco que está oferecendo as melhores condições de crédito, com os menores juros, pode refinanciar e fazer a portabilidade do seu empréstimo e, como se não bastasse, você ainda pode ganhar até R$ 1.000 ao indicar o aplicativo para ganhar um amigo. Então fique comigo até o final deste vídeo que irei te explicar tudo direitinho. Bem-vindo ao canal Monetizando. Você aposentado, pensionista ou servidor público federal, sabia que ano após ano vem aumentando o número de golpes aplicados com empréstimos consignados? E o pior é que em muitos casos a vítima demora meses para perceber o golpe. Mas há hoje uma ferramenta no mercado que te possibilita ter um controle sobre os empréstimos feitos no seu CPF e evitar fraudes com seu nome. Essa ferramenta é o aplicativo de celular da ConsigMais. Através do aplicativo ConsigMais você obtém acesso a dados de empréstimos ativos por meio de sincronização com o sistema do meu INSS. Assim, se tentarem fazer uma operação de crédito não autorizada no seu nome, você logo saberá e poderá evitar esse problema. Mas não é apenas isso. Através do aplicativo você pode simular uma operação de crédito pessoal consignado e verificar qual o banco que está oferecendo as melhores condições, com as taxas mais baixas. E se quiser você contrata o empréstimo diretamente no aplicativo. Tudo isso de forma fácil, rápida, sem filas e sem papelada. E além de tudo isso, você ainda pode utilizar o aplicativo como forma de renda extra. Conhece um amigo que está precisando de crédito pessoal? Indique ele para o aplicativo da ConsigMais e você receberá até R$ 1.000 pela indicação bem sucedida. Veja bem, o valor da sua comissão dependerá do valor do empréstimo contratado pelo seu indicado. O melhor de tudo é que não há limite de número de indicações que você pode fazer. Então agora vou te mostrar diretamente no aplicativo como você cria o seu cadastro, como verifica o status dos empréstimos ativos, como simula o empréstimo consignado e, ao final, como você faz para convidar e indicar seus amigos ao aplicativo da ConsigMais. O primeiro passo é clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou do comentário que está fixado. Aí você baixa e instala o aplicativo no seu smartphone. Ao abrir o app pela primeira vez, você deverá clicar em Permitir, para que o aplicativo veja a sua localização. Isso por questões de segurança. Depois, informe o seu número de telefone celular para receber um código de confirmação. Caso o aplicativo não o reconheça automaticamente, digite o código no campo indicado. Depois, insira o seu CPF e a sua data de nascimento e clique em Continuar. Selecione então o seu gênero, a sua fonte pagadora, se INSS ou federal e o número do seu benefício. Nesta tela, selecione o tipo do seu benefício. Para este exemplo, vamos selecionar a Aposentadoria por Invalidez Previdenciária. Aqui, você pode informar manualmente o valor da sua margem disponível, ou selecionar uma das opções indicadas. Esta etapa é necessária para dar continuidade no cadastro. Mesmo que neste momento você deseje somente verificar os seus contratos, ou até mesmo apenas indicar amigos, você precisa seguir estes passos. Mas não se preocupe que neste momento, é só uma simulação de crédito, você ainda não estará contratando nenhum empréstimo. Como exemplo, vamos selecionar a última opção, caso você nunca tenha contratado crédito consignado. Nesta tela, ainda é possível alterar o valor da parcela, o número de parcelas, ou ainda estipular o valor que você deseja contratar de empréstimo. Veja que o aplicativo já apresenta a melhor oportunidade de crédito para você. Para continuar seu cadastro, clique no botão verde abaixo. Escreva o seu nome completo no campo acima, autorizando assim o Consigue Mais de realizar consultas em bancos e órgãos competentes. Depois você terá duas etapas de segurança para concluir, que é tirar uma foto do seu RG ou CNH e também uma selfie. Para as fotos garanta que haja uma boa iluminação e que as imagens fiquem nítidas. Para selfie, enquadre todo o seu rosto e remova acessórios como óculos e chapéu. Assim que concluído o envio das fotos, o seu cadastro será conferido e validado em até um dia útil. Para garantir o recebimento da notificação, feche o aplicativo. Quando seu cadastro estiver liberado, você receberá esta mensagem no seu smartphone. Nesta primeira aba, aparecerão as oportunidades de crédito disponíveis para você, inclusive de refinanciamentos e de cartão de crédito. Se quiser prosseguir com a contratação, basta clicar em Contratar. Nesta outra aba é onde você consegue verificar todos os contratos ativos em seu nome. Com o nome da instituição, o número de parcelas restantes e o valor de cada parcela. Para visualizar esses contratos no aplicativo, você deve vincular o seu cadastro do meu INSS. Já nesta aba, é onde você consegue recomendar o Consigue Mais para os seus amigos, e assim receber prêmios de até R$ 1.000 para cada contrato efetivado a partir da sua indicação. Lembrando que o valor do prêmio varia de acordo com o valor contratado pelo seu indicado. E para indicar é bem simples. Basta clicar no botão Indicar Amigos. Veja que aparece um link. Esse é o seu link de indicação. Você pode copiá-lo e compartilhar da forma que quiser, ou já selecionar qualquer dos meios abaixo, como email, whatsapp, telegram, entre outros. O seu indicado precisa baixar o aplicativo e se cadastrar pelo seu link. E assim que confirmada a contratação do empréstimo, você recebe a sua comissão. E esse então é o aplicativo da Consigue Mais, uma excelente ferramenta para você monitorar seus contratos, simular e contratar empréstimos de maneira fácil e prática e também uma ótima oportunidade de renda extra. Clique no primeiro link da descrição e baixe o app agora mesmo. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.